Tranquilizantes e antidepressivos estão entre os medicamentos mais consumidos no Brasil nos últimos anos. Normalmente são indicados por psiquiatras para combater ansiedade, depressão e transtorno bipolar. Especialistas da área associam o aumento no consumo às cobranças da sociedade moderna e a superficialização das relações. Às vezes são pessoas que preferem o uso da medicação como um meio de resolver mais rapidamente, e acho que tem essa questão toda social da pressa que as pessoas têm de serem felizes. A gente tem uma desimplicação das pessoas umas com as outras, competitividade, essa relação toda muito imediatista com a realidade, onde as coisas acabaram ficando, pelo bem e pelo mal, mais rápidas, mais voláteis. Os remédios são conhecidos como tarja preta, pois precisam de receita médica para serem comprados. Dados de um instituto de pesquisa ligado ao mercado de medicamentos, revela que em 2012 foram comercializadas no país mais de 42 milhões de caixas de antidepressivos e tranquilizantes. Um aumento de 16% em relação às vendas de 2011. Muitas vezes é possível realizar compras pela internet, o que colabora com a automedicação. O sistema público de saúde oferece um atendimento bastante precário aos pacientes que apresentam transtornos mentais, como depressão. Isso pode levá-las, levar essas pessoas a buscar por conta própria a medicação. Isso é um grande risco. É importante lembrar que depressão pode ser ocasionada por doenças clínicas, muitas vezes doenças clínicas graves. O quadro depressivo pode ser secundário, por exemplo, a um problema tiroidiano. Então, se você não identificar o problema tiroidiano, você vai mascarar esse problema e vai agravá-lo cada vez mais. Segundo especialistas, o grande consumo de antidepressivos pode estar ligado a erros de diagnóstico. Muitas vezes, uma tristeza comum, baseada em problemas do dia a dia, pode ser confundida com a depressão. A depressão é uma tristeza patológica. De uma maneira geral, é uma tristeza que assume um caráter mais preocupante, que interfere no rendimento do indivíduo no seu dia a dia, que traz implicações na qualidade de vida dessa pessoa de uma maneira mais permanente, mais intensiva, que pode ser na linha do entristecimento, até chegando à falta de vontade mesmo de investir em coisas do cotidiano, a pensamentos de desistência de viver em casos mais graves. Era o que Valentina sentia. Ah, eu sentia muito mal, ficava chorando direto, sabe? Chorava, chorava. Nem dormia, só trabalhava. Trabalhava e fumava e passava o tempo. O tratamento com antidepressivo, vale a pena deixar claro, ele é bastante seguro. No entanto, identificar de maneira equivocada o indivíduo com depressão, entrar com tratamento medicamentoso, você pode correr o risco de levar a esse indivíduo efeitos colaterais, por exemplo, sonolência, visão turva, reações dermatológicas, reações sanguíneas, que podem ser graves. Neste Hospital Público da Zona Sul de São Paulo, o tratamento medicamentoso é acompanhado de sessões de psicoterapia. Aqui, os pacientes são estimulados a fazer atividade física, encontrar algum hobby e participar de atividades em grupo. Valentina frequenta um grupo de apoio no próprio hospital. Esse negócio de depressão vem com muita coisa, né? Nervosismo, que você não sabe o porquê, o que está acontecendo aquilo. E a psicóloga vai tirando tudo isso da gente. Tudo que a gente passa na semana, chega aqui, fala tudo, daí eu escuto o problema da outra, outra falando, como é que está, como é que não está. Nossa, é uma beleza. Eu mesma era muito irritada, sabe? E depois da psicóloga eu melhorei bastante.